Pedro Cezedelo, meu amigo, um prazer te conhecer. Igualmente. Eu agradeço inclusive a sua disponibilidade de fazer um depoimento aqui pra mim, pro meu site, pra minha audiência. Porque eu tenho criticado tantos preços brasileiros, não só de vinho, mas de restaurante, de imóveis, que é um absurdo. Acabei de vir da Toscana, onde você compra um pequeno vinhedo, eu comprei um apartamento aqui dos Jardins, e aí tem essa coincidência de você, amigo de um amigo meu, de um grande amigo meu, e que trabalha, está com algumas oportunidades nessa área. É verdade. Me fala um pouquinho desse descompasso dos preços brasileiros, comparados com Portugal, que é a tua especialidade. É, Dido, é o seguinte, eu efetivamente, você sabe que eu sou meio brasileiro e meio português, né? Então, me especializei um pouco nas oportunidades para brasileiros investirem em Portugal, porque realmente a Europa está muito barata, especificamente Portugal, Península Ibérica, enfim, está muito barata. E realmente com essa ascendência do gosto pelo vinho aqui no Brasil, me pareceu interessante pesquisar um pouco essas oportunidades, e realmente têm surgido, portanto, as principais regiões do país, como Douro e Alentejo, e realmente os preços estão muito convidativos. Só para te dar um exemplo, eu estive em Mendoza, há um mês atrás, e a gente viu lá propriedades, vinhas, que chegavam a 70 mil dólares o hectare. Você, por esse preço, você compra na Europa hoje em dia, você compra em Portugal. No Alentejo, no Douro é mais caro, mas no Alentejo você pode chegar a comprar 50, 60 mil euros o hectare, em propriedades que você sabe, muito mais tradição. É, um continente que tem atrativos culturais, incomparáveis. Mais de 2 mil anos de vinho, né? Pelo amor de Deus. Então, realmente, nós temos hoje em dia oportunidades muito interessantes, a preços extremamente, com deságios de 50%, 60%. E é um momento, né, Pedro? Porque isso, provavelmente, vai virar. O momento é agora, porque você compra propriedades montadas, adegas novas, vinhas excelentes estados, super bem tratadas, e a terra barata. A terra barata. Isso é fundamental. E há até negócios, você me falou, de vinícolas que estão em operação e tal, de gente que quer concentrar no seu principal negócio, eventualmente. a crise europeia e a falta de liquidez dos empresários, o que acontece é o seguinte, tem muito empresário que tem o seu core business e comprou uma vinha, pela questão do prazer do vinho, a parte lúdica, o negócio do vinho. O vinho é um negócio, você sabe melhor que eu, tem um futuro fantástico. Você tem mercados emergentes aí, hoje em dia Portugal tem 50 litros per capita de consumo. O Brasil não chega a 3. É, não chega a 2. Não chega a 2. A China é insignificante, entendeu? A Índia nem se fala. Então você tem um mercado assim, explosivo pela frente. E realmente as oportunidades são fantásticas, quer dizer, não sei mais o que te dizer. E aqui no Brasil, se algum telespectador aí ficar interessado, eu posso divulgar aquele escritório que você me falou, que está com alguma coisa tua? Pode, claro. Eu tenho todo o prazer, eu já estou aí com algumas do diligence de alguns grupos brasileiros, que já estão estudando, já tem investidor brasileiro, inclusive amigo meu, que já comprou quinta em Portugal. É mesmo, olha só. No sentido até mais lúdico, eu estou um pouquinho virado mais para o business. Tá. Business e parte lúdica, tem propriedades lá lindíssimas, você te mostrei já uma ou duas alternativas e realmente são negócios com vinhos bons, com mercados feitos, negócios que você comprou hoje, amanhã você está faturando. E com terra, com boa terra, boas casas e tudo, está tudo, está realmente muito barato. Não, e num lugar maravilhoso, né? Lugares por lugar, Alentejo, pertinho de Lisboa, pertinho de tudo. Pés da Espanha. Do lado de Espanha você tem aquelas grandes principais regiões, você, Douro, Alentejo, Portugal é muito, a Europa é muito pequena, né? Portugal é muito pequena, é muito fácil você se movimentar. Com estradas maravilhosas, inclusive. Terceiro país do mundo com a melhor rede de autostradas do mundo. Por isso que a gente está pagando até hoje. Está pagando agora, né? De nada mesmo. Olha, Pedro, obrigado, sucesso aí com esses negócios no Brasil, hein? Disponha o que você precisar, tá? Obrigado, saúde. Saúde. Viva o Brasil e Portugal.